Que decepção do Lula, eu acho que ele está muito puxa da vida, a quantidade de gente que está esperando ele, olha o ônibus dele aí, pelo amor de Deus, é o fim do cara, acabou, vai trabalhar agora, isso é agora, ao vivo, vou gravar ao vivo isso agora.